Dois idosos da cidade de Joanésia, no Vale do Aço, viveram momentos de pânico ao serem vítimas de uma dupla que invadiu a residência para roubar. O repórter Sávio Scarabelli, ao vivo, tem os detalhes dessa ocorrência. Boa noite, Sávio. Oi, Saulo. Boa noite pra você. Boa noite aos amigos que nos acompanham aqui no MG Record. Esse caso foi registrado na noite desse domingo, no centro da cidade de Joanésia. Segundo a polícia militar, dois jovens de 17 e 18 anos de idade invadiram a residência onde esses idosos, que são primos, tem 72 e 74 anos de idade, estavam jantando. A polícia disse que eles entraram na casa através de uma janela e renderam os idosos com duas facas. Inclusive, um dos idosos teve uma faca colocada no pescoço, enquanto o outro era estrangulado com um golpe de mata-leão. Os criminosos faziam ameaças o tempo inteiro, buscando dinheiro dentro da residência e fugiram do local, levando dois celulares e também um cartão bancário. A polícia militar foi acionada logo em seguida e conseguiu identificar os suspeitos desse assalto ali no centro de Joanésia. Inclusive, os militares foram até a casa de um dos suspeitos, onde conseguiram apreender um adolescente de 17 anos. Um segundo suspeito de envolvimento nesse crime, um jovem de 18 anos, conseguiu fugir da polícia pulando pela janela e correndo por uma área de Matagal. A PM informou que ambos já possuem passagens criminais ali na região de Joanésia. O material roubado ainda não foi recuperado e a polícia ainda tenta localizar o segundo suspeito de envolvimento nesse crime. O caso está sendo investigado. Eu volto com você, Saulo.